E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui com Spooks House of Jumpscare, e vamos aqui continuar galera, lembrando que a gente já tá aqui na sala 105, meu, tô ouvindo uns barulhos muito estranhos, ai, eu tô ouvindo muito barulho, opa, tem uns joguinhos, vamos jogar aqui, get ready! Não, eu vou embora, não quero não, não quero não, vamos continuar galera, beleza, 110, beleza, 1, 1, é número da sorte, alguma coisa, pode dar sorte, tá, tem muita porta, é muita escolha galera, ó lá, ó, 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 papelzinho, Ahn, eu acordei, ahn, entendi tudo, que, que, isso? O que? Em sã consciência era aquilo, é um esgoto? Não, e agora a gente tá num corredor normal, tipo, não, era um esgoto, eu tô, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo de saber qual que é o próximo bicho que vai vir, ih! Merda! Ai, de novo esse esgoto, vão, 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 que que é isso? O que? Que é isso? Eu vou aqui, trancado, trancado, não, tudo bem, podia ter só uma porta, Meu pai, do céu, tem um quebrado, ai não, tem sangue aqui, o artigo 5 está crescendo mais que os outros, é, eu falei pro Spook que a gente precisa de mais sedativos, E tem uma, um keycard, beleza, eu tenho que voltar? Eu tenho que voltar, pelo jeito Ah, entendi, isso daqui era pras outras salas Mas isso quer dizer que tem um bicho aqui solto É, eu per, eu acredito que o subjeto 5 está perdido Ai, não, 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 não vou Foge, 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 mulher maravilha Vambora, vambora, vambora Deixa o subjeto 5 lá pra trás Vambora, 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 vambora Vambora, ai meu Deus, vai no da esquerda Ai, é por isso que tem esses buracos no, no teto, é, é ele que tá, é, é ele que tá andando entre os negócios e tá fazendo os buracos Ele ainda tá ali Corre, 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 corre Se livra desse bicho Se livra desse bicho Ai, os buracos ainda tão na parede Vambora, 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 vambora Vambora Vai pra esquerda Tá, eu acho que ele parou Tá, ele parou, ele parou, beleza Ótimo, ótimo, ótimo Eu te amo, bicho Vamos continuar Normal, acontece Sempre aparece algum bicho assim Normal, acontece na vida das pessoas, galera Beleza Tem aqui uma carta Eu, eu acho, eu, eu acho que isso daqui não é meu Ah, tá bom Parabéns, legal Eu, 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 isso daqui também não é meu Eu sei disso Beleza, 137 Eu tô, eu tô achando muito estranho Filha da mãe Acende essa tocha aqui Essa tocha, essa Opa, aquela vela Beleza, a gente tá quase na 150 Daqui a pouco, ó 150 é nóis Save point Beleza Calma, vamos normal Normal, normal Sem nada Eu odeio essas salas gigantes Porque nunca tem nada É só falar que não tem nada Que aparelho, né Saiu um som Não sei Vamos continuar 142 A gente tá quase chegando a 150, galera Chegando a 150, ó Perfeito Tá bom, né Cent... Estranho Vamos continuar Eu tô com medo, galera Eu não, eu não sei do que Eu não sei o que esperar Nesse jogo Porque assim Você acha que tá tudo bem Aquele cérebro de novo Ô cérebro Por que você faz isso comigo, cérebro? Por quê? Eu já te vi uma vez Vamos continuar, galera O importante de tudo É seguir em frente Seguir em frente E não morrer 150, ótimo É, eu não sei quanto que eu consigo chegar Pra frente Tá bom Ótimo Perfeito Eu vou continuar Eu vou continuar Não sei de você, mas eu vou continuar Susto Eu estou Eu estou quase morrendo E não vou achar a minha escapatória Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, vamos continuar O que que é isso? É aquele bicho É aquele bicho É aquele bicho Ó lá, é aquele bicho que vai travar a gente Vambora, vambora Não, esse bicho Por que? Esse bicho é tão chato Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Vem pra cá Não, 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 não Ele ainda tá atrás da gente Ele tá ali Vambora Vambora, vambora Eu não consigo andar Boa, 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 boa Ai meu Deus Aperta aí Boa, foi, 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 foi Ótimo Continua Continua Perfeito Ah, é porque esse bicho Ele não larga no meu pé Vai embora, tio Vai embora Vambora, vambora Sai, bicho Que Que É Isso Ai, não Ai, não Escola Escola japonesa ainda Podia ser uma escola brasileira, não Eita Tinha isso aqui? Tá bom Ai, meu Deus Esses barulhos de escola japonesa Com aqueles espíritos do mal Tá, tem umas cabeças Tem 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 espírito Eles tão olhando pra mim Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Ai, tem espírito ali Olha ali O espírito da menina Eu falei que era cheio de espíritos Essas escolas Que doida Pera, a gente vê dali, né Alguma coisa aqui Pera, eu não sei de onde eu vim Eu per... Não, é É pra cá É pra cá que a gente tem que ir A menina Ela foi embora? Foi embora, foi embora Ótimo Meu Deus Do céu Eu tô ouvindo barulho de fundo Merda Tá, tá verde a minha tela Tem alguém falando comigo Tô tentando entender o que que tá falando É, a menina ainda tá atrás de mim Ai, eu sabia que tinha alguma coisa de ruim Eu sabia que não era normal Eu sabia, eu sabia Sai, menina Sai, menina Sai, menina Ela ainda tá atrás de mim Eu não quero olhar pra trás Ela ainda tá atrás de mim Vambora Vai embora, vai embora, vai embora Eu quero... Eu quero minha casa Ela ainda tá atrás de mim Vambora Vambora Vai, vai, vai Eu preciso chegar na 200 rápido Eu preciso chegar na 200 Vamos, vamos, vamos Tudo bem Passou 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 Não Filha Que que é isso Calma Eu entendi, ó Calma A gente tá no loop infinito Vocês estão percebendo que a gente tá em alguns quartos Tipo, separados A gente vai passando E tem o certos e o errado Entendi, ó Começa por aqui Não Frente Esquerda Frente Esquerda Aqui não É que é incrível Eu me debatendo todo num bagulho normal Simples Vamos continuar Vamos continuar Nossa, eu já pensei que ia dar alguma... Já pensei que ia dar ruim, galera Tá bom A gente tá chegando Tá chegando a 200 Barulho muito estranho Para uma sala normal Ah, não levei susto, não Ixi Dei parecer barulho do Mario pra mim Agora veio barulho do mal Tá bom Nada Agora foi barulho do mal Esse não foi barulho do Mario, não Esse também não foi barulho do Mario É agora Tem uma pessoa morta Era o escritor Ele falou que ia desistir, ó Galera Se vocês quiserem mais Deixa o seu like O seu favorito E até o próximo vídeo Não é isso? É isso aí